Oi rapaziada do Youtubers, bom dia bom dia, espero que estejam todos bem, otimamente, não sei o que aconteceu, opa, opa Cleber, beleza bom dia, tá bom, esses dois vasos é pra deixar sem nada então né, é só a bromélia que deixa né, de um vaso é só a bromélia que deixa né, não sei se vai, deixa a bromélia um dia também, que não tem a bromélia e tem uns mato né, aí o outro parece que só tem uns mato, aí a outra que só tinha uns mato, a outra que tem a planta né, a bromélia é pra tirar tudo né, deixa a sua terra, beleza, é isso aí pode tirar a bromélia também, beleza William, bom dia bom dia, obrigado, depois você me passa aí o pique e o valor tá, já, já liberei a sua entrada lá, a sua entrada eu já liberei lá, beleza, vai, 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 porra, vai, muita calma aí, e aí